Há sete anos a escola estadual Dona Sila no município de Pedras de Maria da Cruz realiza um festival de dança e cada ano todo educandário define o estilo de dança para o evento. Em 2015 o ritmo escolhido foi o samba, gênero musical que traz o principal ritmo do Brasil. E falando em samba, hoje dia 2 de dezembro é o dia do samba. O grupo da terceira idade de Pedras de Maria da Cruz foi quem fez a abertura do festival. Música Essa aqui é só uma parte, nós somos 145, porque nós também temos zona rural. Palmeirinha, São Pedro, Jacarezinho e a sede. É bom demais, é muito gratificante, é tudo de bom. Saber que ali está um pedacinho, eu costumo dizer que eles são o livro da sabedoria. Sabe, que eles me passam muita coisa, eu aprendo muita coisa com eles. Com o corpo de avaliadores formado, a diretora escolar abre o festival de dança, uma homenagem ao samba. A turminha dos anos iniciais trouxe o samba reggae. Música Houve também a exibição do samba rock. Uma turma do ensino fundamental se apresentou com o samba de gafieira. E a outra com o samba enredo. As apresentações aconteciam num grande palco montado em frente à escola, que contou com o comparecimento de um grande público. Em todas as escolas são assim, né, tem muita união, todos um ajudando o outro para que tudo dê certo. Eu gostei muito, muito organizado. Dez. Eu estou dentro, todos os eventos que tenho, eu sempre estou. E gosto muito. Para mim foi ótimo. Um dos melhores. Lorena recorda que já participou de edições anteriores. É que eu já participei no ano passado, inclusive eu ganhei. E nos anos anteriores eu sempre participei, esse ano eu não pude estar participando. Mas é muito bom essa oportunidade, ele está apresentando. E chegou o grande momento de divulgar os vencedores. A turminha que dançou o samba reggae ficou em primeiro lugar. Estou ótimo, feliz, ganhei em primeiro lugar. Estou muito feliz. Meu também. O samba enredo ficou em primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental. A escolha não foi nada fácil para os componentes do Corpo de Jurados. Primeiramente foi uma honra, né, ser convidado para prestigiar um evento desse, que é de uma grandeza muito grande, de uma importância muito grande, né. Principalmente para o incentivo da prática e da atividade física para essas crianças. Do próprio desenvolvimento cultural, né, que esse ano foi o ritmo de samba. E assim, ser jurado é uma missão, além de muito importante e difícil. Foram apresentações belíssimas e sinceramente ficou bem empatada, bem para-para. Professores e direção escolar ficaram bem satisfeitos com a realização de mais um festival. Houve uma pesquisa sobre o ritmo, sobre os adereços, sobre a roupa. Então é um conjunto. E quando eles chegam ali e se apressam, a gente fica muito orgulhosa, né, de ver que o resultado sai melhor do que a gente esperava. Esse projeto é um projeto que se tornou tradição na nossa escola. Porque através dele, os alunos, eles interagem melhor. Hoje, mais do que nunca, né, foi muito bonito, né, assim, foi bem organizado. E fechamos com chave de ouro. E fechamos com chave de ouro.